Os primeiros dias foram entender, são os dias da gente começar a fazer um diagnóstico, entender quais são as potencialidades dessa rodoviária. E foi um prazer grande entender que Bragança Paulista tem uma série de oportunidades que não estavam sendo exploradas aqui dentro do terminal. E o nosso objetivo hoje, mais do que administrar, é gerar negócios para a cidade, trazer novos negócios, apoiar negócios que aconteçam aqui em Bragança Paulista e no entorno daqui. Inicialmente, nós fizemos um choque de gestão e de zeladoria. Demos uma organizada na casa, até pelo tempo que o terminal já estava sendo explorado, já há mais de 20 anos, por uma única concessionária. E esse choque de gestão, acho que a gente consegue observar em uma série de coisas que já foram pontualmente, já foram sendo melhoradas. A questão da iluminação interna aqui do terminal, hoje foi toda substituída por uma iluminação de LED, que é um pouco mais eficiente, mais econômica e traz mais segurança e mais conforto para os usuários aqui. A iluminação externa, nós trocamos e colocamos novos refletores na parte externa. E esses refletores também trouxeram, além do conforto, trouxeram segurança, porque era uma área que estava muito escura. Fizemos também, dentro desse choque de gestão e zeladoria, nós fizemos a poda de todas as árvores e toda a jardinagem aqui no entorno. Isso, acho que melhora muito o ambiente que as pessoas estão circulando aqui. Além disso, pequenas coisas também, como a revitalização do piso, da plataforma, retirando todos os chicletes que estavam grudados, coisas pequenas que, somadas, trazem um conforto maior para a população. O terminal vê isso com muito bons olhos, que é a oportunidade de circular um público dentro da rodoviária, trazer um público para os lojistas, gerar negócios aqui para todos e poder acolher da melhor forma as pessoas. Para isso, nós estamos nos preparando, nós estamos aptos a receber o maior número de usuários aqui no terminal e um número cada dia maior. Esse é o nosso objetivo, explorar a potencialidade máxima desse terminal. Esse terminal ainda tem muito para crescer, ele tem muito a oferecer para a população e essa oportunidade é fundamental com o aumento das linhas, com a retomada do crescimento, com o retorno das atividades econômicas.